Oi, oi lindezas, tudo bem com vocês? Hoje a tag é louca por batons. Eu achei essa tag, uma amiga me indicou e eu vou aqui falar para vocês um pouquinho sobre batons. São 11 perguntas e eu espero que vocês gostem, vamos lá. Primeira pergunta, quantos batons você tem na sua coleção? Eu contei aqui ainda agora, tem uns 42, 43 por aí, deve ter alguns perdidos por aí. Não tenho muito batom para quem trabalha com isso, eu estou contando os batons que eu tenho em tubinho, bastão, porque tem outros também que é em palheta, então não conto muito, até porque eu não uso muito não. Com quantos anos você começou a usar? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, porque desde quando eu sou pequenininha, desde quando eu era pequenininha, que eu amava comprar aquelas maquiagenzinhas de borboletinha, de coraçãozinho, e sempre vinham umas corzinhas assim, rosinha clarinho, essas cores assim, então desde quando eu era muito pequenininha, nem sei contar quando foi que eu comecei a usar. Deve ter sido com uns 3, 4 anos, eu não sei direito, mas era só aquelas, dessas palhetinhas mesmo de brincadeira. Quando eu comecei a usar realmente, eu também não lembro, é uma coisa assim muito difícil de lembrar, gente, eu sou muito ruim de memória. Um batom que você não vive sem. Esse que eu estou usando agora, eu, por exemplo, levo ele para tudo quanto é lugar, porque... Agora, é um batom assim que ele combina com tudo, então para mim está sendo ótimo, porque eu não preciso levar vários batons, esse aqui eu levo e já dá certo. Então, por enquanto, esse aqui é que eu não vivo sem. Por enquanto, esse aqui é que eu não vivo sem, tá? Esse aqui é o da Mary Kay, o Tuff. Ele vai aparecer de novo. Um batom para arrasar. Um batom para arrasar, que eu acho que arrasa, é um batom vermelho ou o vinho. Que eu tenho usado muito. Então, um batom para arrasar, quando eu quero arrasar, eu uso esse batom aqui, que é da NYX. Ele é o Alabama Matte. Então, quando eu quero arrasar, eu passo ele. Porque eu acho muito lindo, eu acho muito chique. Acho que, poxa, fica perfeito, assim, na pele, sabe? Principalmente matte, porque fica muito legal. Qual foi o último batom que você comprou? O último batom que eu comprei foi esse aqui da MAC. Que eu comprei no Doge Free. Ele é o Satin. Fausto, sei lá. AB2, eu não sei, tem vários números escritos. Ele é assim, ele também serve para qualquer maquiagem. Qualquer maquiagem que você fizer, ele combina. Porque ele é um nude, mas um nude de cor de boca, assim. Não deixa totalmente apagada a sua boca. Então, esse foi o último que eu comprei. Eu não sou muito que comprar a MAC, porque é muito caro. Um batom que você se arrependeu de ter comprado. Gente, eu não faço ideia. Ah, tem um outro que eu acho que eu não uso. Esse aqui da Vinnix, eu nunca uso. Ele é bem apagadinho. Sei lá, ele deixa com aspecto de morto. Não é? Acordei, ele. Ele deixa com aspecto de morto. Então, eu não uso. Como acho que tem esse do baratinho, assim. Não é que eu me arrependa tanto de comprar, mas... Eu não uso ele, então, pra mim, acho que é esse. Eu gosto da embalagem, do cheiro. Mas, eu posso ter me arrependido um pouquinho de comprar. Seu batom mais caro e o batom mais barato. Então, o mais caro é o da MAC. Por mais que eu tenha pagado um pouco mais barato por ter comprado no Duty Free. Ele foi, deve ter saído 40 e poucos, quase 50 reais. E o mais barato foi esse que eu acabei de mostrar pra vocês, da Vinnix. Vinnix, não sei como é que fala. Ele custa, em média, 5 reais. Na época, eu comprei, pelo menos, eles custavam em 5 reais ou menos. Então, foi um dos mais baratos. Tem também esses da Panvel, que eu comprei lá no Sul, que só tem lá no Sul, né? Eles são super baratinhos também, são lindos, fofos e muito bons. Também adoro, eles são super baratinhos. Fica a dica aí. Um batom desejo do momento. Gente, eu não tenho um batom desejo do momento. Na verdade, eu até tenho. Tipo, não tem esse aqui que é da... Que ele é um vermelho mais fechado. Eu queria um vinho mesmo, um vinho bem mais fechado. Eu não sei qual cor. Não sei, mas... É assim, um pouco mais fechado que esse que eu gostaria de ter. Número 10. Você gosta, ama ou é viciada em batons? Eu gosto, eu amo, mas não sou viciada. Às vezes eu esqueço de passar e passo só um balme ou então um protetor. Então, eu não sou viciada, assim, que eu não consigo viver sem e tal, não sei o quê. Não, eu consigo sobreviver. Então, eu amo, porque eu acho que também uma maquiagem sem batom não fica legal. Então, eu amo. Mande um beijo... Mande um beijo... Número 11. Mande um beijo para uma pessoa especial e diga qual batom combina ou que te faz lembrar ela. Muito difícil. O que eu ia falar agora? Bom, eu vou falar esse aqui então, que é o da NYX também. Ele é mate e ele é o shocking pink. E eu amo esse batom, amo, 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 amo. E eu acho que ele combina muito com uma amiga minha chamada Bruna, que ela é a dona lá do mundinho da maquiagem. Ele... Foi ela que me deu, então eu lembro sempre dela. E ela costuma usar também, às vezes, essa tonalidade. Aí tá um pouquinho claro, mas ele é um pouquinho mais fechado. Ele é lindo, lindo. Eu amo esse batom. Não dá pra chegar muito bem. Mas é lindo, gente. Então, eu amo esse batom. E... Então, um beijo pra ela especial. E esse batom me faz lembrar você, Bruna. Então, são só essas 11 perguntas. Espero muito que vocês tenham gostado dessa tag. Louca por batons. É... Pra vocês verem como eu trabalho com isso, eu não tenho muita coisa. Então... É, assim, o básico que precisa ter mesmo. Porque a gente sempre tem que ter um batom diferente. Não sempre usar a mesma coisa. Porque, às vezes, não combina nem tudo. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem outras tags, deixem um comentário aqui embaixo. Que eu vou anotar. Eu vou vir fazendo outras tags pra vocês. Essa foi uma das primeiras, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Visite meu blog, talentadagente.com É... Se inscrevam aqui no canal. Me sigam lá no Instagram. Arroba Amanda Ilha. É o mesmo aqui do canal. Então, fica facinho. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até o próximo tutorial. Até a próxima tag. Um beijo. Tchau!